O espetáculo já está bom sem mim. Arruma uma prótese aí consegue. Eu não quero uma prótese, entendeu? E aquela conversa de que o circo é unido, hein? Que o show deve continuar. Clichês. Come on, man. Stop being this guy. Be the other guy. Que outro cara! O cara que se entregava pro circo. O cara que saltava aqueles arcos. O cara que todo mundo admirava. Come on. Where's that Vitale? Aquele Vitale está morto. Listen, man. You may have given up on yourself. But your friends haven't given up on you. Vai dar as costas pra eles e ficar... ...tomando borde pelo resto da vida? Ou você vai entrar lá e você vai saltar por aquele arco. Hum... Isso é impossível. It was always impossible, Vitale. That's why the people loved it. E era por isso que eu adorava. Porque eu fazia o impossível. Eu já fui um tigre corajoso. E se eu tiver que me queimar... Que seja! Que seja!